O portal Teodora de Notícias recebe mais uma vez com prazer a presença da dermatologista a doutora Letícia Stoniolo e vamos falar de um assunto muito interessante e importante na vida principalmente de nós brasileiros, com esse clima tropical, altas temperaturas, estamos vivendo o verão e o mês de dezembro, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é considerado o dezembro laranja. Ele faz parte de uma campanha para lembrar e orientar as pessoas, os pacientes, quanto à prevenção do câncer de pele durante este mês de dezembro. Porém, a gente tem que estender praticamente o ano inteiro, porque o uso de produtos que são essenciais para a proteção e prevenção, doutora, é para todo dia em qualquer estação, não é mesmo? Então, Dani, devemos lembrar que agora no verão a radiação incide com maior intensidade sobre a terra. E aí a gente deve aumentar a proteção, que deve ser feita ao longo do ano inteiro, mas esse período mais efetivamente, já que esse período de verão aqui no Brasil, ele coincide com as férias. Então, aumenta essa exposição de atividades ao ar livre, praia, piscina e, consequentemente, pode aumentar também o risco de queimadura solar, de câncer de pele e algumas outras doenças de dermatologismo também. Então, além disso, o protetor solar, ele protege contra o envelhecimento cutâneo. Então, a gente vai falar um pouquinho de prevenção do câncer de pele. O câncer de pele, o maior fator de risco é a exposição solar e a radiação. Então, o protetor solar, ele vai prevenir esse dano no nosso DNA celular. E qual a diferença de protetor solar, filtro solar, bronzeador, bloqueador? Porque são vários termos, doutora? E há diferença entre si? Tem, tem diferença sim. Confunde muito a gente mesmo, né, Dani? Porque o termo bloqueador, na verdade, ele não existe, porque ele dá uma falsa impressão de segurança. E a proteção total ao sol, na verdade, ela é impossível, porque nenhum filtro tem essa capacidade de bloquear totalmente a radiação. O filtro solar solar é o que é o composto do protetor solar. Então, a gente tem o filtro físico e os filtros químicos. Os filtros físicos, eles são inorgânicos, então eles vão refletir a radiação na nossa pele. E os filtros químicos, que são mais orgânicos, eles vão absorver essa radiação. Os físicos, eles estão mais indicados para os bebês, as gestantes, porque ele tem menos compostos químicos. Na verdade, a maioria desses protetores que a gente usa, eles são feitos de uma combinação, tanto desses filtros físicos como esses filtros químicos. Os bronzeadores, eles são umas substâncias que eles ativam a melanina na nossa pele. Então, na verdade, tem algum fator de proteção em alguns tipos de bronzeadores, mas ele ativa a produção natural causada pelo sol na nossa melanina. Então, além disso, tem uns bronzeadores também que ele depositam os pigmentos na nossa pele. Existe um fator mínimo? Porque a gente conhece, você vai ao supermercado, você vai a uma farmácia e você busca pelo seu protetor solar, com o filtro solar. Qual que seria o ideal, né? Ou o recomendado? É de acordo com o tipo de pele? É de acordo com a idade? Como que funciona? Também, a gente vai avaliar sempre o tipo de pele, a idade, a rotina do paciente, mas normalmente a SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda o filtro mínimo de fator 30. A gente indica um fator mais alto de proteção para os pacientes que possuem uma sensibilidade maior ao sol, para aqueles pacientes que têm um antecedente já de câncer de pele na família ou pessoal, que já apresentaram alguma lesão, ou então os pacientes que estão fazendo uso de algum ácido, algum tratamento cosmético, que aí tem que ter um fator de proteção acima também. Como os pacientes que têm melasma também, que a gente já falou aqui, então a gente passa o fator um pouquinho acima para proteger mais. E tem mesmo essa diferença entre um protetor 30 e um 70, por exemplo? Então, esse número de fator de proteção, o que significa? Tem o fator 30. O fator 30 quer dizer o quê? Se eu estiver usando um protetor solar, você leva 30 vezes mais tempo a ficar vermelho quando exposta ao sol. Então, eles fazem uns estudos que expõem a pessoa. O tempo que ela leva no sol para ficar vermelha, esse tempo com o uso de um fator 30, ele é 30 vezes maior até a pessoa queimar. Então, o filtro 70, ela está 70 vezes mais protegida do que tem o filtro. Então, tem uma diferença. Então, tem. Então, à medida que vai crescendo o fator, é evidente que a segurança e o tempo fica maior para que essa pessoa permaneça na exposição solar. Diga-se de passagem, doutora, dentro do horário correto para, por exemplo, se bronzear ou, por exemplo, estar exposto ao sol, não é? Sim, porque isso a gente vai falar também que a gente deve evitar a radiação no período das 10 às 16 horas. E tem a questão da reaplicação também do produto? Sim. Durante, ao longo do dia, eu passo pela manhã, saio para trabalhar. Vamos dizer que eu saio para trabalhar, nem é para ir para uma piscina, para um lazer, mas que eu vá trabalhar. Essa proteção solar, ela precisa de uma reaplicação? Precisa. Mesmo se a gente não tiver exposto diretamente, ela precisa ser reaplicada. O protetor, a gente recomenda aplicar a cada 3, 4 horas se a gente estiver em um ambiente fechado. Se a gente estiver em um ambiente de piscina, de sol, de praia, atividade física, aí, se tiver sudorese, a gente tem que reaplicar a cada 2 horas. Ou entrou na piscina, tem que secar e passar. E também é importante lembrar o jeito de passar o protetor solar, porque tem que ter uma quantidade ideal e tem que ter o jeito de passar ideal. Então, não adianta passar em cima da roupa, no meio do biquíni, porque sempre fica uma falinha, tem que passar certinho. Entendi. E essa reaplicação, ela deve ser feita dessa forma também? Sim, porque o ideal é que a gente aplique o protetor de 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Então, não é chegar na praia e passar lá. Vai ficar 15 minutos sem proteção. Então, falou que vai pra praia, já tem que passar o protetor solar, pra dar tempo dele absorver. Também tem que lembrar de passar o protetor sem a roupa, porque aí ele vai ser aplicado de uma forma uniforme. Uniforme. E também tem que lembrar da quantidade que eu falei que é ideal. Pra ficar mais fácil de lembrar, a gente tem uma regrinha que a sociedade de dermatologia recomenda, que seria o uso de uma colher de sopa, de três colheres de sopa pro corpo, do tronco pra baixo e do rosto uma colher de chá. Então, seria a aplicação pela regrinha da colher de sopa ou de chá. Tem uma outra regrinha também, que seria a aplicação em dupla camada. Ou seja, a gente aplica o protetor uma vez, e aí logo imediatamente, ou um pouquinho depois, passa a segunda camada. Porque essa quantidade e o fator da quantidade implica na proteção também. Se passar uma camada fina, a proteção vai ser menor. A camada ideal, a proteção é maior. Então, o protetor ideal, qual seria? Então, eu sempre falo pros meus pacientes, assim, que o protetor ideal é aquele que a gente usa. Porque não adianta a gente passar um, o paciente deixar em casa, o protetor vencer, a coisa mais comum é ter o protetor vencido em casa, né? Então, normalmente é esse fator 30. Mas aí tem que ter a aderência do paciente, lembrar que tem que ter uma rotina, que ele tem que fazer uso de manhã, reaplicar, e usar mesmo em dias nublados. Porque a radiação tá presente mesmo quando a gente não tá exposto ao sol. A radiação UVA, ela tá exposta em dias nublados. Tem a nuvem e ela passa. Então, tem o VA, que ele é constante, que são as radiações. O VB, que ele é mais intenso nesse período, das 10 às 16 horas, que é o período que a gente pede pra evitar o sol. Tem também a radiação, que é os ultravioletas C. E eles estão barrados pela camada de ozônio, porque aí ele seria muito danoso à nossa pele também. Então, pra ter certeza que o seu protetor tá sendo ideal, tá protegendo, tem que ver o rótulo do protetor. Então, a radiação UVA, ela é constante ao longo do dia. E essa radiação UVA é o que é responsável por aquele bronze, aquela sensação que a gente tem de que ficou queimado com 5 minutinhos de sol que a gente toma normalmente. E a radiação UVB é responsável por aquele vermelhidão que a gente fica logo após a exposição solar. Então, cada um tem um filtro específico dentro do protetor solar. O FPS, que é o fator de proteção solar do protetor, ele protege contra o UVB. O UVA, que é a ultravioleta do tipo A, ele é protegido pelo PPD, que é um outro numerozinho, uma outra letrinha que vai estar escrito no protetor solar. Tem que constar no protetor. Isso. E aí, o PPD tem que ser um valor, um terço desse valor do FPS. Que normalmente vem bem grande, escrito FPS30, aí o PPD tem que ser um terço desse valor. Ah, que interessante. É bom a gente acompanhar isso, porque no momento que você realiza a compra, pode ser que você esteja comprando um produto que não vai resolver a sua questão. Não vai lhe dar a proteção total que você procura e, sobretudo, falar sobre as consequências do não uso dos protetores solares, e, com isso, a possibilidade de aí contrair câncer de pele, que é um assunto que é de extrema importância para o dezembro. Laranja, eu acho que pode ser assunto do nosso próximo bate-papo, não é mesmo, doutora? Sim, a gente vai voltar aqui e falar um pouquinho também de câncer de pele. Tá certo. Então, tá aí. Hoje, assunto proteção solar, a importância dos protetores que você utiliza no dia a dia contra os efeitos danosos que nós temos aí do sol e, claro, falando propriamente dito do câncer de pele. Nossa próxima conversa com a doutora Letícia Estoniolo será sobre este assunto que eu convido você para acompanhar aqui no nosso canal pelo portal Ternura, pelas emissoras da Rádio Ternura e também as demais mídias que nós temos que oferecemos aos nossos internautas e aos nossos ouvintes. Nossa doutora Letícia, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Tá bom?